Bom, Sandro, você sabe que os partidos progressistas, PT, PSB e PSOL, inclusive ajuizaram a ação contra a decisão do governo de Estado. Então, a primeira, até por coerência, se a gente ganhar a disputa eleitoral, nós vamos ter que reabrir essa discussão e, de novo, com transparência, com seriedade, com critérios justos, anunciar a nova política. Eu não tenho nenhum problema em dizer não, em dizer sim, desde que eu esteja convencido de que a regra é justa. Não tem problema nenhum. Eu acho que se você está convencido de que a regra é justa, você tem que defender publicamente, explicar para as pessoas. Agora, a regra justa não é um passe de mágica que sai da cabeça de alguém, é uma construção social. não é o arbítrio de uma pessoa que decide o que é justo e o que não é justo. O governante não está lá para, sabe, despoticamente arbitrar. Ele está lá para ouvir os argumentos, para formar um juízo coletivo, para ouvir as partes interessadas e sair com uma decisão que se consolide um entendimento comum sobre aquela matéria. E pode ser que alguém saia contrariado, mas não será pelo arbítrio de alguém, será por uma decisão amparada numa discussão pública, coletiva, que vai gerar um resultado. Então, eu acho que o processo aí importa muito, o processo de tomada de decisão. E o que a gente vê nesse governo é que não tem processo nenhum. É tudo guela abaixo da Assembleia Legislativa. Ficam liberando emenda. De novo, para deputado aliado tem dinheiro, para prefeito aliado tem dinheiro, mas para o deficiente não tem. Esse é o ponto. E por que não tem? Porque toda a lógica da distribuição do recurso público está vinculada não ao bem-estar da população, mas à cooptação político-partidária de apoio. É isso que está acontecendo no Estado de São Paulo. Em todas as áreas. Quero te dizer isso. Termino dizendo que é em todas as áreas.